O português Paulo Fernandes chegou ao Paulista como condição imposta por um grupo de investidores dispostos a injetar 100 mil reais mensais no clube. A quantia seria destinada à montagem do time que disputa a Série A2. Só que esse dinheiro nunca apareceu. O Paulista teve que recorrer a empresários para conseguir contratar jogadores como Rafael Fefo, Ramalho e Alain Bahia. Sem o dinheiro na conta e bastante contestado, Paulo Fernandes não resistiu e foi desligado do comando do Galo na manhã desta segunda-feira.